Oi gente, estou aqui na Hollister, que algumas pessoas pediram para fazer vídeo. Olha aqui, vou mostrar algumas roupas e alguns preços. Aqui é o preço de uma jaqueta jeans da Hollister aqui, o tamanho L. Está saindo por R$ 49,95. Mas essa daqui não tem promoção, não tem nada. Tem outra jaqueta jeans preta da Hollister, está saindo por R$ 49,95 também, R$ 50. Um jeans, jeans da Hollister, vamos ver quanto está. Não estou achando o preço não. Felizmente não achei o preço. Olha, tem umas blusinhas, um vestidinho branco. Vai estar custando R$ 50 também. R$ 50. R$ 50. R$ 50. Hã? Olha, short jeans da Hollister. Vamos ver, vamos ver quanto está. Está saindo por R$ 49,95 também. Não é barato, por isso que eu não venho aqui. Mas pediram para mostrar, então estou mostrando. R$ 34,95. Uma blusinha preta assim, de manga longa. Da Hollister. Tem várias cores, branco, preto, colorido. E tem uns shorts, 22, não, 19,95 esses shorts. Tem camisetas, olha aqui, camisetas da Hollister. Quanto está a camiseta? Está 19,95. E tem várias camisetas, vários modelos, tá bom? E aqui tem umas, não sei se é biquíni, acho que é biquíni, olha. Biquíni da Hollister, está saindo, só a parte de baixo está saindo R$ 16,95. R$ 16,95. A parte de cima, aqui, olha, R$ 24,95 dos biquínios. Tem vários modelos, várias cores. Legal, né? Olha, e tem mais, olha, maiô. Vamos ver quanto é esse maiô, só para ter uma ideia. R$ 44,95. Aí tem um biquíni, né? Olha, R$ 34,95. Esses biquíni aqui, olha, de parte de cima. E a parte de baixo está saindo por R$ 14,95. Olha, os shorts estão em promoção, R$ 20. Os shorts lindos da Hollister, R$ 20,00, tá bom? Tem bastante, está tudo R$ 20,00 esses shorts, tá bom? Tem blusa, blusa da Hollister amarela, saindo por R$ 39,95. Tem umas blusinhas também. Olha, essas blusinhas aqui estão R$ 15,00, quer dizer, short, né? R$ 15,00. Tem umas camisetas, estão R$ 19,95. Ah? Ah. E esse daqui está na promoção, ó, clearance. Vamos ver quanto que estão essas camisetinhas na promoção? R$ 9,99, promoção. Tem várias blusinhas aqui. Dizem que também está R$ 9,99. As camisetinhas básicas, né? Tem umas regatas também, ó. Regatinha branca. Também está R$ 9,99. Regatinha. Tem umas outras blusinhas aqui, manga longa. R$ 9,99 também. Tem uns shorts. Vamos ver quanto que está o short na promoção. O short na promoção, ó. Está saindo por... R$ 24,99. Tem a parte masculina, ó. Blusa da Hollister, California. R$ 39,95. Camisetas da Hollister. Ó, vários modelos. Várias cores, vários modelos. Está saindo por... Caramba. Está saindo por R$ 17,95. Camiseta da Hollister, tá bom? Ó, tem calças. Calças de vários modelos, várias cores, várias estampas. O preço da calça, gente, está R$ 39,95. Ó, tem mais camiseta aqui. Ó como que é a loja. Várias coisas. Camiseta listrada. Blusa, shorts. Né? Aqui, ó. Mais shorts. Ué! Ó, outra camiseta aqui. Da Hollister. Essa é a iPhone 8. O quê? iPhone 8. Ué, they released. Ó, R$ 17,95. Essa camiseta da Hollister. O preço da sortida vai ser de R$ 1,200. O que? F***, realmente? Eu não sei se você gostou. Eu não sei se você gostou. Ó, camiseta Polo da Hollister. Ué, quanto está custando? R$ 24. R$ 24,95 o preço da camiseta Polo da Hollister. Mais blusas de manga longa da Hollister. Olha aqui. Eu acho que a gente vai comprar. Eu acho que a gente vai comprar. Eu acho que a gente vai comprar. É, mas a gente vai comprar. R$ 24,95. Aham. Eu não vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Tem quem é a Ford. R$ 24,95. Ó, mais camisetas da Hollister. Vamos ver o preço. R$ 19,95 essa daqui. Blusa. Quer dizer, é uma camiseta, né? R$ 1,200. Camiseta, muita camiseta. Camisa da Hollister. Vamos ver o preço da camisa. Camisa, camisa. R$ 39,95. Mais caro. Camisa xadrez para a festa junina. Ó, tudo R$ 24,95 essas Polo. Mesmo preço, R$ 24,95. Aham. Calça moletom da Hollister. Vamos ver o quanto está. Calça moletom da Hollister. R$ 39,95. Blusa da Hollister de moletom. Está saindo por R$ 49,95 aqui na loja. R$ 49,95. Tem várias blusas. Ó, Hollister. Mais camisetas. Fiat. Ó, gente. Tem desodorante masculino. Isso aqui é... Tipo, sabão líquido. Para homem da Hollister, né? E também serve para shampoo também. Agora, isso aqui é um tipo de desodorante, né? Ó. Está tudo R$ 2,18. Então, cada um sai por R$ 9. Aí, se você for comprar só um, é R$ 15 cada. Daí, vale mais a pena comprar R$ 2,18, né? Gente, eu achei uma camiseta mais barata essa daqui da camiseta. Isso está custando R$ 14,95. Mais barato. E esse está mais barato. Está R$ 9,95, gente. Olha, mais camisetas. Mais baratas. Mais camisetas. Olha, está mais barato isso. Está R$ 14,95. Hã? Não, Hollister, não tem aqui. Não, eu não acho que sim. Isso é uma coisa que eu estou usando em New York. Sim, provavelmente eu não tenho bodin jeans. Gente, achei a parte das promoções, ó. Clearance. Estava no fundo da loja. Tem várias coisas por R$ 10. Essa aqui está, por exemplo, R$ 12,99. Blusinha. Essa outra blusinha aqui está R$ 9,99. Várias coisas na promoção, ó. R$ 9,99. Tem muita coisa, ó. Calça por R$ 15. R$ 15,99. R$ 15,99. R$ 15,99. R$ 15,99. Muita coisa, barato. R$ 19,99. Blusas. Mangalonga, né? Muita coisa, ó. Tudo isso na promoção. Ó, tem biquíni também na promoção. Vamos ver quanto está um biquíni. Ah, isso aqui não está com preço. Ah, R$ 21,99. Remarcado. R$ 21,99. Ó, esse, por exemplo, esse rosinho aqui. Esse biquíni está R$ 9,89. Isso aqui está R$ 9,99, ó. É um sutiãzinho. Não, é uma calcinha, quer dizer. Tudo promoção. O que está aqui, se eu achar os masculinos, ó, vestido da Holster. Ó, está tudo R$ 8,00. Está tudo R$ 8,00 esses negócios aqui. Barato. Barato. Barato, barato, barato. Ok, gente. Foi aí a loja da Holster. Mostrei aí a loja da Holster. E espero que tenha dado para ver bastante coisa. Tem um sofazinho assim na entrada. Tem roupa aqui dos homens. Tem um pôster, ó. Holster, Califórnia. É assim a loja. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar o máximo que pude. Sem me expulsarem da loja. Acho que aí não adianta nada, né? Ó. Ó, Holster. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Por favor, se inscrevam aí no canal. Deixem o comentário e deixem o like, tá bom? Tchau.